Olá pessoal, voltando aqui para mais uma videoaula, agora uma hora e 17 minutos da madrugada, né, que é meio cansado um pouquinho, mas vamos lá para mais uma aulinha para vocês antes, mandando só um abraço lá para o pessoal lá de Bogotá, na Colômbia, onde estive palestrando já duas vezes, né, que fui muito bem recebido pelo pessoal e aqui eles estão aqui recebendo as videoaulas, tá ok? Muito legal, eu dei uma enrolada no meu espanhol lá para palestrar, mas deu tudo certo, tá ok? Então é o seguinte pessoal, agora sim, voltando aqui para a nossa implementação dessa nossa aplicação aqui, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer isso aqui funcionar, tá certo? Então, como que nós vamos fazer isso aqui funcionar? Então, olha só, quando a gente acessar a aplicação em si, vejo que aqui, inicialmente, nós botamos essa configuração aqui, certo? Só que, porém, nós vamos mudar isso daqui, então vamos supor que, o que nós vamos fazer neste caso aqui? A gente vai ler as informações, né, que estão lá nos meus campos lá, tá certo? Então, quais são as informações que nós temos lá? Então, nós vamos dar aqui um info, botar aqui um rádio aqui, o tipo, certo? Nós temos o tipo aqui, vamos também mostrar aqui o info, o rádio, que é consumo de energia, E para finalizar, vamos dar um info aqui, no rádio, precisão, certo? Então, do jeito que está aqui, vejo que a gente já tem aqui, por default, algumas opções aqui, selecionadas. Então, o que nós temos aqui? O 1, certo? O 1 e o 1, ou seja, os 3 são 1, tá vendo aqui? Por quê? Porque os 3 aqui, exatamente os 3 são 1 aqui. Então, o que nós vamos fazer? Veja que isso aqui está acontecendo na minha inicialização. Só que, o que vai acontecer? Normalmente, isso vai acontecer quando você clicar num botão, quando você mandar gravar num banco e tudo mais. Então, vamos botar aqui, tipo assim, como se fosse gravar essas opções, por exemplo, ou aplicar. Vamos aplicar isso daqui, certo? Vamos aplicar, esse aplicar poderia ser o quê? Ah, poderia ser gravar no banco, poderia ser abrir um mapa já com essas informações, tá certo? Então, aí tem várias possibilidades aí. Então, eu quero que seja satélite, um consumo alto e nível de precisão alto. Aplicar, então vai ser 3, o primeiro foi 3, o segundo foi 3 também e o terceiro que foi 1, ou seja, foi o primeiro. Então, agora com isso, pessoal, agora a gente viaja na maionese, tá ok? Então, a gente já leu isso aqui só por descarte consciência, né? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Pessoal, percebam que nós estamos implementando uma aplicaçãozinha aqui que vai... Deixa eu me limitar aqui. Que vai pegar esses dados da configuração. Mas, e aí, como é que eu faço para inicializar o meu GPS com essas informações, pessoal? E aí, como que eu faço? Então, vamos supor que eu fosse executar ele a partir de agora, tá certo? Então, o que nós poderíamos fazer? Inicialmente, certo? Nós vamos... A gente pode fazer o seguinte. Nós podemos criar aqui 3 variáveis, certo? Uma variável aqui, pessoal, que seria, por exemplo, uma variável string aqui, que seria uma variável para identificar o primeiro, tá certo? O tipo, certo? Vou botar aqui, então, tipo. O segundo, a energia, certo? E o terceiro, precisão. Ok? Então, veja só. Criei aqui 3 variáveis, tá ok? Do tipo string aqui. Ok? Beleza. Aqui, é só botar aqui, ok. Já está criada elas. Opa, aqui é para ser com S. Meu Deus, eu estou tentando fazer uma coisa aqui, definir como string, mas é que eu acho que o sono está pegando, porque, na verdade, não é que nem nojava, né? Então, a gente trabalha com várias linguagens e, aí, às vezes, se não tiver 100% prestando atenção, você acaba, de repente, se confundindo, tá certo? Então, veja que a gente criou 3 variáveis e, agora, aqui, a gente vai dizer o seguinte, pessoal, que se... A gente vai ler o primeiro lá. Se eu colocar, if radiotipo, certo? For igual a 1, certo? Então, a gente vai dizer que esse meu tipo, que nós acabamos de criar aqui, certo? Vamos botar aqui, que vai ser auto. Vou botar aqui, automático. Certo? Aqui. E, assim, eu vou poder fazer para cada um. Ou, posso até fazer melhor ainda, pessoal. Para mim ser, assim, o mais simples possível. Para não fazer, assim, uma coisa, assim, bem light aqui para vocês, eu poderia fazer o seguinte. Já poderia iniciar direto aqui, já fazendo o seguinte. Se meu GPS aqui, isso aqui tudo já mostrei, né? Se o status dele, né? For, se o status dele for igual, pego aqui, ó. Se for igual a GPS enable, certo? E também, já posso verificar. Ou o meu GPS status for igual a GPS disponível, certo? Então, o que eu vou fazer? Aí, se estiver assim, tudo ok? Ah, aí a gente entra aqui dentro. E agora a gente começa a fazer já uma análise aqui. Onde eu faria o seguinte. Se... Olha só, pessoal. Onde agora a gente começa a fazer. Se o meu tipo for 1, certo? Veja que nós tínhamos aquela inicialização aqui, né? Aquela antes eu tinha botado aqui o GPS, init parameter, certo? Vou botar aqui alto aqui, por exemplo. E aqui nós temos todas as opções aqui. Já vou deixar marcado, que é só para vocês poderem visualizar melhor isso aqui. Então, olha só, pessoal. Se o tipo for 1, certo? Então, o que nós vamos fazer? Agora eu só preciso analisar ainda qual é o consumo, certo? E qual é a precisão. Então, agora se for 1 e... Agora eu vou perguntar internamente aqui se a energia, certo? Aí eu vou perguntar aqui se o meu rádio consumo de energia aqui também for igual a 1, certo? Opa! Aí é o seguinte, pessoal. Agora o que eu faço fazer? Só falta analisar a precisão. Se o meu rádio precisão também for igual a 1, certo? Então, agora ficou fácil. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer uma programação para quando for isso aqui. Aqui é automático. Aqui é consumo de energia abaixo. E aqui é nível de precisão alta, tá certo? Até o ideal aqui seria seguir uma sequência. Por exemplo, aqui começa com baixo e começa com alta. Então, não fica uma coisa assim tão interessante aqui. Então, o ideal seria a gente inverter aqui. Vamos voltar aqui, por exemplo, aqui. Nós iríamos, poderíamos mudar. Botaríamos, começaria com alto. Consumo de energia, então. Alto, médio e baixo. Certo? Porque aí ele fica de acordo com o que nós temos aqui. Alto, nível de precisão. Alto também. E assim por diante. Tá ok? Então, vai ficar bem mais legal desta maneira aqui. Ok? Então, vamos lá. F2 aqui. Opa! Onde é que nós estamos? F2, na verdade, é aqui. No search aqui. Então, pessoal. Se for 1, agora sim. Se 1 é esse. O alto aqui. O nível aqui. Então, agora a gente simplesmente começa a implementar os códigos. Depois, a gente vai implementar para quando? Para quando for aqui e aqui, e mais o consumo for aqui. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Agora, a gente vai fazer uma programação para quando for assim, alto e alto. Depois, a gente muda o init parâmetro para quando for aqui, aqui e aqui. Certo? Depois, a gente muda para quando for aqui, aqui e aqui. Depois, quando for aqui, aqui e aqui. Depois, quando for aqui, mudou só o consumo e aqui. Ou quando for aqui e aqui. Certo? E assim a gente vai fazendo para todos eles. Então, vejo que vai dar uma carrada aqui de análise. Mas vai ser uma coisa muito legal. Um abraço, até mais e tchau!